Música Arte, informática e educação ambiental. No programa Mais Educação, os estudantes podem passar o tempo integral na escola com atividades fora da sala de aula. E as escolas públicas que quiserem participar do programa tem até o dia 30 deste mês. Veja na reportagem da redação da NBR. Música A aula de dança é apenas uma das atividades desenvolvidas pelos alunos da escola classe 15 de Ceilândia, no Distrito Federal. Música Os 470 alunos de idade entre 6 e 12 anos ficam das 8 da manhã às 6 da tarde na escola, que tem ensino em tempo integral. Música As crianças praticam várias atividades físicas, como futebol e capoeira. Tem aula de manhã, que a turma a gente faz muitas atividades. Aí no dia da educação física a gente faz, aí chega a hora da tarde, que a gente faz muitas atividades legais, a gente tem informática. Música Além das disciplinas tradicionais na sala de aula, os alunos podem também ter contato com temas como educação ambiental, nesta horta mantida por eles. Música Tem muita atividade diferente, tem arte, tem muita coisa para escrever. E também eu adoro o recreio, que até eu fico correndo, brincando, mas antes eu não estava acostumada, mas agora eu estou. Música A escola participa do programa Mais Educação e recebe recursos. Para manter a ampliação da jornada escolar e pagar monitores que participam das atividades. No último ano, a escola recebeu cerca de 50 mil reais pelo programa. Música E outra parte é através dos kits, né? Que o MEC, ele oferece um dinheiro para que a gente possa comprar o kit. Um kit para trabalhar a horta, outro kit para trabalhar a dança, outro para trabalhar a capoeira, bom, outro para incentivar a sala de leitura. Música Escolas públicas de todo o país podem aderir ao programa Mais Educação e com isso ampliar o tempo das crianças no ambiente escolar. O prazo para participar vai até 30 de junho. Música As escolas que vão aderir ao programa Mais Educação, elas precisam ter acima, incluindo 40 alunos ou mais. E são escolas que elas precisam, então, encaminhar a sua ação para a Secretaria Municipal ou Estadual. E elas fazem via um sistema chamado PDDE Interativo, onde elas vão optar quais são as atividades que a sua escola comporta dentro das oferecidas por nós, então, pela Educação Integrada. Música Atualmente, 50 mil escolas fizeram ou estão em processo de adesão ao programa Mais Educação. A meta do Ministério da Educação é chegar a 60 mil escolas em tempo integral até o fim deste ano. Música Alunos que participam desse projeto do Mais Educação ou da Educação Integral, melhoram seus indicadores, tanto no IDEB, quando a sua própria condição de estudante e os seus arredores também, dado a oportunidade que ele tem de ampliar a sua possibilidade de conhecimento, de estudo e na integração, no convívio com outros colegas, enfim, ele melhora a sua condição humana como sujeito mesmo. Música Eu quero continuar estudando nessa escola porque ela é muito lugar diferente das outras que eu já estudei. E também, a coisa que eu mais gosto é a biblioteca, que é onde eu posso desenvolver minha mente através de livros que eu nunca vi e que eu possa ver. Música 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 Música